A experiência do senador Francisco Dornelis. Senhor Presidente, no que pede o brilhantismo que aqui eu vi na apresentação e na defesa feita por vários senadores do voto obrigatório, eu quero manifestar o meu apoio à proposta da adoção do voto facultativo. Eu considero que o voto obrigatório é uma farsa, senhor Presidente. Aqueles que não querem votar e são obrigados a ir nas urnas, votam em branco. Votam nulo, votam de forma a mostrar a sua discordância com a obrigatoriedade do voto. Eu considero ainda que o somatório do voto obrigatório com o sistema proporcional é o responsável pelas grandes distorções no sistema eleitoral e no sistema político brasileiro. O voto obrigatório traz distorções, sim, na área do voto proporcional, pela votação em branco, pela votação nulo, pela votação distorcida, que descobre até pessoas caricatas para receber esse voto obrigatório de pessoas que não querem votar. Por isso, senhor Presidente, eu quero manifestar o meu apoio à proposta da adoção do voto facultativo e reiterar que eu considero que o somatório, voto proporcional e voto obrigatório são os responsáveis pelas grandes distorções que existem no sistema eleitoral brasileiro. Muito obrigado, senhor Presidente. Agradeço a vossa excelência. Com a palavra, o senador Castro Cunha Lima, depois o senador...